Vitor Hugo, boa noite. Gostaria de saber a relação entre Axerá, Semiramis e Tamuz. Há alguma? No mito de Inanna, a questão de Tamuz e Inanna, aí já é uma mitologia mais antiga. Eu não faço uma relação direta entre essas divindades. Como eu falei, a maior parte dos pesquisadores, isso também eu faço uma crítica na minha tese, que a maior parte dos pesquisadores pegam as deusas, Estar e Inanna, Axerá, Astarte, juntam tudo e dizem que é a mesma deusa com nomes diferentes. E eu preciso dizer que eu tenho vontade de desganar. Isso provoca os piores sentimentos em mim, de verdade, entendeu? Eu compreendo muito. Assim, são pesquisadores que poderiam olhar com um pouco mais de atenção para as coisas. Então, realmente, eu fujo um pouco dessas relações diretas e associações diretas, misturando mitologias, por exemplo. Sim. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto